E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o casal modelo que eu prometi E gente, como vocês podem ver eu tô um pouco rouca, eu tô forçando muito pra falar, mas enfim Quem é novinho aqui no canal, se inscreve né, se junta a família, seja muito bem-vindo Deixe seu like e comenta aí embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver aqui que eu prometo trazer, tá gente? E pra vocês, minhas vidinhas, que compram crédito e procuram SpringVoo no Facebook Ela trabalha pra empresa Maddog, uma das empresas mais confiáveis no InVoo, gente E gente, ela só vende crédito, tá? Ela não faz parceria e não doa crédito, ela só vende crédito Então meus amores, vocês vão procurar ela só se vocês forem comprar crédito Gostaria de convidar também vocês pra passarem aqui no meu canal Segundário Jéssica Tavares Logo logo eu estaria ali postando o vídeo E não custa nada e vocês me ajudam muito Bom gente, como vocês já sabem, eu deixo tudo aqui no carrinho né E eu vou mostrar primeiro o menino, depois eu mostro a menina Eu tô muito forçando pra falar, tá doido? Gente, esse é o menino, esclarecendo assim, eu não sei nem pra onde vai fazer o modelo Eu não sei como é, mas eu fiz esse avatar aqui bem diferente Ele, a cabeça, eu gostei, a pele É bem diferente do comum né Assim, não sei se vocês vão gostar Mas eu gostei Eu vi um menino no arrom assim, ele era vestido assim, eu achei interessante Mas enfim gente, esse é o nosso avatar masculino né, modelo, não sei Se ele é modelo, mas eu coloquei esse título nele Eu nem coloquei música pra vocês poderem escutar minha voz, que eu tô falando muito baixo pra não forçar Agora eu vou mostrar a menina Bom gente, essa é a nossa avatar Essa pose que eu coloquei nela gente, ela fica trocando tá Ela fica mudando de pose Acho que tem duas poses, eu acho, nela mesmo Tá vendo? Ela mudou É, eu amei ela, super amei E a roupa e sapata da loja Night Knicks Não é fazendo propaganda gente, é porque eu super amei E foi esse look que eu achei que combinou nela Tá vendo gente? Ela fica mudando Essa segunda vai virando a cabeça pra onde você quer Gente, mas assim Eu vi um negócio que pra falar que elas Pra falar que é modelo né Tem esse negócio aqui ó Só que eu acho super feio Não vou mentir pra vocês, tá vendo? Que as gringas usam quando é modelo e tal né Nas avatares Mas eu achei super feio isso aqui Então quem pegar a conta Ou vocês acharem que gostem Eu vou deixar a mão E isso aqui Porque ou é um Ou é outro Então eu vou deixar os dois Aqui E vocês escolhem Qual vocês querem Se querem a mão Se querem isso aqui Ou se querem outra roupa Ou alguma coisa assim Entendeu? Eu vou deixar os 598 Bom meus amores No masculino Eu usei isso aqui Eu botei um pouco de cabeça nele Nela eu já não coloquei nada de corpo Porque afinal ela é modelo né Mas ele precisou um pouco de cabeça Essa foi a camisa Isso aqui é o cabelo A pose A pele Que eu amei essa pele E a cabeça Vamos comprar e vamos ver o que eu usei nela Bom gente Nela eu já usei o sapato Que é da loja Night Knicks A roupa Que é o conjuntinho Eu usei essa pele Gente Essa loja aqui também tem um monte de pele lindas Essa é a pose O cabelo Que eu estou apaixonada por ele E a cabeça Aí vai sobrar o dinheiro né Que é para vocês comprarem Ou a mão Ou o corpo né Vamos comprar E eu vou entrar em um arrão Com os dois Ó gente Sobrou certinho aqui Esse 498 Que vocês vão gastar como quiserem Gente aqui está eles dois Porém não dá para mim ver direito ela Então vou ver se eu procuro outra pose né Que dê certo aqui Mas aqui está tão fofinho eles Só um minuto Aqui gente Eles de novo Deixa eu ver se eu foco na cara Deixa eu ver se eu foco na cara deles Ai gente Aqui estão eles pessoal Ficou o holograma dele lá atrás Deixa eu ver se eu boto agora nela aqui Porque Demora velho Ô Jesus Não dá paciência Por que meu Deus Então meus amores Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Como eu já falei Eu não sei para onde vai fazer modelo Mas eu vou aperfeiçoar depois Pesquisar e tal Mas enfim Esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado E até o próximo Amo vocês Beijão gente